Música As pessoas que tem a profissão de motogel tem maior facilidade de conseguir um emprego mais dedicado, acho que é mais responsável, mais cuidadoso e esse é o diferencial da motogel tem todo um cuidado assim mulheres acho que cuidam melhor dos documentos não tem tanta pressa, que os meninos tem a mania de pressa de estar correndo, quer fazer tudo rápido e a mulher não, a mulher tem mais paciência, mais calma é mais dedicada, mais atenciosa e a demanda de serviço é muito grande mas assim, em todos os lugares que eu chego, no escritório, na recepção as pessoas até ficam um pouco admiradas por ser uma profissão masculina e por eu não ter essa coisa pesada do homem, do masculino eu sou muito feminina, então as meninas acham diferente elas acham que é bonita, uma profissão bonita apesar de ser perigosa, cansativa a minha profissão exige muito de mim então eu procuro dormir mais eu durmo mais do que 8 horas, de 8 a 10 horas diárias tento me alimentar bem tomar bastante água durante o dia porque esse sol, assim, o corpo fica cansado e eu procuro, de final de semana, sair, descontrair pra dar uma relaxada, porque é estressante o trânsito de São Paulo é estressante eu tô ficando com uma pessoa, ele, conheci ele faz pouco tempo e ele ficou muito admirado pela minha profissão porque ele falou assim, que eu pareço uma diva que eu sou muito bonita pra profissão que eu exerço e ele me conheceu de sainha, de vestidinho, sapatinho ele falou que não acreditava ele falou, imagina você, motogel então ele ficou muito mais interessado nossa, tem moto eu acho que é gasolina mas ele gosta